Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo ao TV O Jornal. E tem previsão de chuva para os próximos dias, em chuva forte, aliás, de acordo com os meteorologistas. Fica o alerta e também para a gente ficar de olho em água parada, porque já passaram de 2.100 casos de dengue aqui na cidade. Na tentativa de conter o avanço da dengue, foi reiniciado nesta terça-feira a utilização do fumacê, que ajuda a matar o mosquito Aedes aegypti. E também tem carnaval no TV O Jornal. Para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada nos próximos dias, a Polícia Rodoviária vai intensificar a fiscalização nas rodovias da nossa região. Isso a partir de sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a maior parte do efetivo deve trabalhar nesse período de carnaval. Equipes de saúde estão de olho nos foliões. Equipe de profissionais vai orientar o público sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. E foi lançada hoje de manhã no auditório da Associação Comercial. Daqui de Votoporanga, a campanha Liquida Votu. A promoção que vai trazer ofertas para os consumidores vai sortear um carro zero quilômetro, viabilizado pela CredLeader, que é a patrocinadora Master, e também 10 vales compras de R$ 500,00 cada. Os vendedores desses clientes vão ganhar vales compras de R$ 150,00. Para concorrer é preciso comprar nas lojas participantes, que vão estar identificadas com o cartaz da campanha. Isso entre os dias 27 de fevereiro e 14 de março. A Unifev é parceira da iniciativa. E olha só, a Secretaria da Receita Federal informou hoje que o prazo de apresentação da Declaração do Imposto de Renda de 2020, tendo como ano base 2019, começa no dia 2 de março, logo depois do carnaval, e se estende até o dia 30 de abril. A multa por contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo vai ser de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, vão receber mais cedo as restituições do Imposto de Renda, se tiverem direito a ela, claro. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Deve declarar em Imposto de Renda este ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 durante todo o ano. O valor é o mesmo da declaração do Imposto de Renda de 2019. E o nosso assunto agora é a dengue, porque o avanço dos casos positivos na cidade é diário. Mas antes de falarmos dos números que foram atualizados agora há pouco pela Secretaria Municipal da Saúde, nós vamos conversar com a Yasmin, porque um trabalho muito solicitado pela população voltou a acontecer aqui na cidade. Boa noite, Yasmin. Onde que está acontecendo o fumacê? Oi, Wender. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, inicialmente o fumacê está centralizado na zona norte de Votoporanga, onde há mais casos registrados de dengue. Esse trabalho começou ontem e ajuda a matar o mosquito adulto, a Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e de outras doenças, como a zika e a chikungunya. A retomada desse fumacê aqui em Votoporanga acontece, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, depois que o governo federal enviou, voltou a enviar o malatio, o inseticida. Essa quantidade ainda é limitada e por isso o carro vai percorrer, por enquanto, somente a zona norte da cidade. A gente lembra que Votoporanga não recebia o inseticida desde o ano passado. Wender, volto com você. Muito obrigado, Yasmin, pelas informações. Nós vamos continuar falando sobre a dengue, porque a Secretaria Municipal da Saúde atualizou agora há pouco os números que continuam preocupantes. Até hoje já são 2.140 casos positivos de 1º de janeiro a 19 de fevereiro. Pouco mais de 3.300 ainda estão em investigação, sinal que esse número ainda vai aumentar. Já foram descartados 545 suspeitas e notificados 6.054 casos, bastante casos. E a Unifev vai promover mais um vestibular agendado agora em fevereiro, viu, para o ingresso de cursos de ensino superior da instituição, exceto medicina. Você ainda vai poder entrar nesse semestre. Devido à grande procura, as provas foram marcadas para amanhã também, além de acontecer hoje à noite, viu, tanto nos períodos vespertino quanto noturno. Para se inscrever no processo seletivo, os interessados têm duas opções. Online, lá pelo site, que é unifev.edu.br barra vestibular 2020, ou pessoalmente na central de relacionamento, tanto do campo centro ou da cidade universitária. A Unifev oferece 34 opções de cursos em diferentes áreas de conhecimento. A prova tem duração de até 3 horas e os conteúdos da avaliação são os comuns aos do ensino médio, além de atualidades e uma redação. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. Esse valor é restituído em forma de crédito ao aluno aprovado que efetivara a matrícula. E assim como acontece todos os anos, a Polícia Rodoviária Estadual vai intensificar a fiscalização nas rodovias que passam pela nossa região. A Operação Carnaval começa sexta-feira e busca orientar os motoristas para que façam uma boa viagem e ainda coibir os abusos. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Estadual começa às 0h desta sexta-feira, dia 21, e vai até às 0h da quarta-feira de Cinzas, dia 26. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a maior parte do efetivo deve trabalhar nesse período de Carnaval. Somente aqui na base da Polícia de Votuporanga, cerca de 10 policiais vão trabalhar para orientar os motoristas e também fiscalizar as principais rodovias que passam aqui pela nossa cidade. Durante a operação, os policiais vão verificar diversos itens, como por exemplo, a ingestão de bebida alcoólica e o excesso de velocidade, que estão, segundo a polícia, entre as principais causas de acidentes nas rodovias. Nessa época é esperado, principalmente na nossa região do interior aqui de Votuporanga, do Fernandópolis, que as pessoas saiam da capital e venham com destino interior, seja ou para os eventos principais da região, como o Carnaval do Oba, ou para simplesmente visitar os parentes, então há um aumento significativo de condutores na rodovia. E durante essa operação, viaturas vão estar espalhadas pelas rodovias? Como é que será? Sim, principalmente nas rodovias de maior fluxo, vão estar espalhadas, não deixando de atender também as rodovias menores. O nosso foco principal é atender a malha viária total da nossa rodovia e garantir segurança aos condutores que estão vindo para o interior. Um dos locais que terão uma atenção especial da polícia rodoviária é a região de acesso ao Centro de Eventos Hélder Henrique Galera, local onde será realizado o Oba Festival. Nossas ações, principalmente como na região de Votoporã, que é um evento nacional, que é o Carnaval do Oba, será fiscalizado a alcoolemia e o emprego dos policiais aí na região no período noturno. Também não deixaremos de atender também as outras rodovias adjacentes, menores, ou os acessos, que nossa região tem muitas entradas e saídas de rancho. Então o pessoal acaba abusando da injeção de bebida alcoólica na condução do veículo motor, ou excesso de velocidade, então será fiscalizado também esses pontos. Todo cuidado é pouco para não virar uma tragédia aí, né, a viagem do Carnaval. E a seguir no TVU Jornal, vamos ver o sinal de alerta para as fortes chuvas que podem chegar nesta quinta-feira. E também tem orientações sobre cuidados com a saúde para esse Carnaval. Até já! A TV Unifeve vai estar presente nas quatro noites de Carnaval, com transmissão ao vivo, direto do Oba Festival. Que tal participar da festa com a gente? Sábado, domingo e segunda-feira nós vamos nos conectar com você a partir das oito horas da noite. Já na terça-feira, um pouco mais cedo, a partir das seis da tarde. Vamos mostrar todos os detalhes dessa festa, que é destaque nacional, e você é o nosso convidado. Com a chegada de uma nova frente fria, as áreas de instabilidade se intensificam sobre o estado de São Paulo a partir de amanhã. E aí o risco de temporal é ainda maior, viu? Por isso é bom a gente se preparar. Lembrando que a Defesa Civil já está em alerta para essas fortes chuvas que podem ocorrer até março. Então é bom a gente ficar de olho, acompanhar a previsão do tempo aí, momento a momento. Para amanhã a gente já vai ver aqui na tela que tem previsão de pancadas de chuva para toda a região, principalmente a tarde e a noite. Votuporanga, Ponte Gestal, Valente Gentil, são exemplos aí dessas cidades que devem chover amanhã. A máxima em Votuporanga vai ser de 35 graus, um pouco mais calor que hoje. Ponte Gestal também de 35, mínima por lá é de 23. Já para Valente Gentil, prevista aí que as temperaturas vão variar entre 24 e 33 graus. Agora a gente sai da previsão do tempo e vai para um outro assunto, porque a gente vai voltar a falar de carnaval, né? Afinal, a festa começa sábado agora. E para levar orientação e também prevenção, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde montou um esquema especial para distribuir preservativos. A ideia é falar e lembrar os foliões sobre a importância de se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis. Carnaval é festa, alegria e diversão, mas com a saúde não se brinca. Nessa época, as pessoas se soltam mais e ficam mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas como ITSs. Além, é claro, de gravidez não planejada. Por isso, o uso do preservativo não pode ser esquecido. Visando proporcionar um carnaval com saúde para todos, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votuporanga vai distribuir durante esse carnaval 18 mil preservativos como esses aqui. O foco principal é principalmente aquelas pessoas que vêm de outras localidades do Brasil brincar o carnaval aqui da cidade. A coordenadora do programa IST AIDS do município explica que a distribuição dos preservativos será realizada através da Secretaria de Saúde com algumas parcerias. A prefeitura do município de Votuporanga adquiriu um quantitativo de preservativos, mais do que nós recebemos do Ministério da Saúde. Então, aproximadamente 18 mil unidades serão distribuídas, preferencialmente para os turistas, mas também para a população dos munícipes da cidade que irão brincar. 11 mil unidades para o bloco OBA, 4 mil unidades em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos e outras entidades que irão distribuir também. Mas os cuidados com a saúde não devem ser apenas com as doenças. Outras iniciativas podem ajudar a dar força e energia para brincar o carnaval com muita saúde. Nós estamos com um problema aqui da dengue na cidade, então a gente aconselha a todos, né, turistas, munícipes que usem repelente, né, conforme mesmo indicado, né, as pessoas usam shorts, né, roupas mais curtas, muita água, né, álcool, né, a gente sabe que o pessoal às vezes exagera, se beber não dirija e um bom carnaval para todo mundo. Agora mudando um pouquinho de assunto, o curso de Educação Física aqui da Unifeb está com inscrições abertas para aulas gratuitas de futebol de campo e voleibol até o dia 2 de março, tá? As atividades abertas à comunidade têm início a partir do dia 3 já e vai ser toda terça e quinta-feira das 7h30 às 8h40 da noite lá no Complexo Poliesportivo da cidade universitária. Com vagas limitadas, as aulas vão ser ministradas pelos alunos do quinto período da graduação com supervisão de professores do curso. Para se inscrever, os interessados precisam ter mais de 15 anos. Menores de idade também devem apresentar um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou os responsáveis legais. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 17-3405-9999. O ramal é o 865. E na nossa página do Facebook, você pode rever, comentar e compartilhar as notícias do TV ou Jornal. Acesse lá. O endereço é facebook.com.br rádio e TV Unifeb. Que todos nós tenhamos uma ótima noite e um bom descanso. Tchau, tchau. 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 Tchau.